Agora algumas curiosidades. Em 1973, a IBM lançou o modelo de HD Winchester 3340, que tinha dois fusos com capacidade de 30 megas. Em 2011, a Seagate lançou um HD com espaço de armazenamento de 4 teras. A AMD, em 2013, lançou o primeiro processador do mundo com 5 gigas para o uso comercial. A frequência é inversamente proporcional ao período. Uma frequência de 2 Hz, por exemplo, equivale a um período de 500 milis. Atenção, nenhum ocultorpe foi ferido durante a gravação deste vídeo. Isso tá errado, não fale desta forma, errou demais, errou desgraçadamente. Ou como alguns amigos meus diriam, Engineering for Dummies. Alguém nos ajude, Lázaro, a entender. Lembre sempre, os múltiplos e submúltiplos devem ser utilizados no singular, justamente por serem prefixos das grandezas físicas. Os mesmos não devem ser ditos no plural nunca, sob hipótese alguma. Aprenda isso de uma vez e não erra mais. Agora, se por obsequio ainda restaram dúvidas, manda aquele Save Our Souls. Não esquece de dar aquele joinha no vídeo, compartilhar o conteúdo com seus amigos e assinar o canal WRKids para conhecer cada vez mais as singularidades da engenharia. Aquele abraço e até o próximo vídeo. Obrigado por assistir a mais um vídeo. Agora clique em gostei para divulgar o nosso trabalho em suas redes sociais. Inscreva-se no canal WRKids, assim não perderá nenhuma novidade e compartilhando o nosso conteúdo estará concorrendo a prêmios. Curta a nossa página no Facebook, facebook.com.br Acesse a nossa página na internet, wrkids.com.br Confira todos os artigos e os produtos que temos a oferecer. WRKids. Robótica sem obstáculos.